Olá, estudante do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana e antes de iniciarmos nossa aula, vamos aos nossos combinados iniciais. Então vamos lembrar lá, lavar as mãos, mantê-las sempre higienizadas, sentar num local confortável pra você estar concentrado pra nossa aula e evitar trocar o seu rosto, tudo bem? Os materiais, só pra relembrar, caderno, lápis, a borracha, o apontador e hoje nós vamos precisar de papel sulfite ou aquelas folhinhas, lembram que a gente falou? Eu até trouxe aqui uns papeizinhos pra você ver que são vários papeizinhos que a gente vai precisar, tá? Aqueles retalhinhos que sobraram das aulas anteriores, do caderno que não usa mais, pega a folhinha lá que a gente vai usar, tá bom? Aí você vai precisar da tesoura ou da régua pra cortar esse papel e sempre que aparecer essa imagem aí na tela, é sinal que aquela informação você vai precisar fazer o registro, que aquela atividade é fundamental você fazer o registro. Então, falando em registro, vamos pro nosso primeiro registro da aula de hoje. Anota aí, então, a data de hoje, aula 53, língua portuguesa. Música Música Registro feito? Então, vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos a atividade a quem se refere. Então, nós tínhamos o nome dos personagens, lembram? A mãe, o canhoto, o destre, os bogatires, os homens. E aí nós tínhamos que ver a quem ele se referia na frase. Aí nós vimos que cada palavrinha utilizada se chamava pronome, que era aquela palavrinha que se referia a uma informação que já passou, a um personagem, a um substantivo, né, algum nome do trecho. Que era o ela, o ele, o nós. Tudo bem? Depois nós fizemos o jogo da direção. Lembram que era um joguinho que a gente sorteava os números de quadradinhos que nós tínhamos que andar junto com a direção, pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda. E cada parada tinha uma dica que nos dava uma palavra. E daí, cada palavra dessa, depois, nós verificamos que elas tinham em comum que era o uso da letra R, no início, dois R's ao meio entre vogais, ou um R só entre vogais, em que R no início e dois R's representavam um som forte, e um R sozinho entre vogais seria um som mais fraco. E pra nós encerrarmos, nós jogamos, brincamos de stop, né, com a regrinha do uso do R. E o que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos iniciar com a carta enigmática. Com certeza você já fez uma carta enigmática, mas vamos relembrar. A carta enigmática é quando eu tenho letras, né, eu tenho a linguagem verbal com imagens, que é a linguagem não verbal misturadas. E aí a gente tem que retirar uma parte daquela palavra que representa, ou tem que adicionar uma palavra, enfim. A carta, ela vai direcionando o que nós temos que fazer. Então, vou colocar aí na tela pra você a carta enigmática, pra você descobrir agora qual é o título da próxima história do livro que nós estamos lendo, que é o vice-versa ao contrário. A carta, ela vai direcionando o que nós temos que fazer. A carta, ela vai direcionando o que nós temos que fazer. refletiu, observou as imagens, as letras? Então, vamos à correção? Acompanha aí comigo na tela. Então, primeiro eu tenho o número 1 mais A. A palavra 1 mais A forma uma. Aí temos a segunda palavrinha. Ar mais, eu tenho a imagem de uma madeira. Só que tá dizendo que a palavra madeira é menos o eira, então fica mat. Mais, qual que é a imagem que aparece ali? Uma ilha. Então, juntando ar mais ilha, forma armadilha. Uma armadilha? Uma armadilha, mas uma armadilha pra qual personagem? Vamos continuar vendo. Na próxima linha, nós temos lá uma pipa. Mas ele tá dizendo que é o pipa menos o pi. Então, sobra o pá. Então, eu já tenho o pá. Mais, que imagem que é aquela ali? Uma raquete. Então, eu tenho uma raquete menos o quete. Sobra o quê? O rá. Então, pá mais rá fica pá rá. Aí nós temos a letra O, sozinha ali. Na última linha, o que nós temos lá? Um cone. Mas ele tá falando que é um cone menos o e. Então, fica com. Mais o cabide menos o cabi. O que que fica? O dê. Então, com, com, mais o dê fica com dê. Hum, tá mais fácil agora. Agora, eu tenho uma armadilha para o conde. E a próxima pista ali tá facinho. Porque ele já deu início, né? Eu tenho o drá mais a calculadora. Só que eu tenho que retirar da palavra calculadora o cal e o dora. E aí fica o quê? O cula. Então, fica drácula. Então, a próxima história que nós vamos ler e ouvir. Ou melhor, ouvir e depois ler com mais calma é Uma Armadilha para o Conde Drácula. Então, fique atento aí e acompanhe a leitura comigo. Uma Armadilha para o Conde Drácula. Heloísa Prieto. Londres, 29 de junho de 1894. Lenora, minha prima, perdi o sono. Por que será? Mamãe recebeu uma visita diferente. Depois do jantar, ouvimos um barulho enorme. Eram cavalos relinchando. Alguém bateu a porta. Watson, nosso mordomo, foi abrir. Era um homem esquisito. Branco, magro, vestido de preto. Meu cão Brutus começou a latir. O homem ficou parado na porta. Disse a Watson que uma roda de sua carruagem havia se quebrado. Mamãe convidou o desconhecido para entrar. Ele deu um sorriso largo, estranho. Talvez eu estivesse com sono. Mas quando ele passou diante do espelho, ele não apareceu. Mamãe ofereceu chá ao estrangeiro. Ele disse que seu nome era Drácula e que morava num lugar chamado Transilvânia. Escreva. Edgar. Bristol. Oito de julho de mil oitocentos noventa e quatro. Edgar, meu primo. Que coincidência. Ontem, Tiagata me contou uma história horrorosa. Era uma lenda sobre um tal de Drácula, um conde que morava na Transilvânia. Ele era muito mau. Convidava as pessoas para ir ao seu castelo. E elas sumiam. Convidou tanta gente que sua cidade quase ficou vazia. Até que o conde desapareceu. Ninguém sabe como. A história é antiga. Será que o amigo de sua mãe é parente desse mesmo conde? Escreva. Sua prima, Lenora. Bristol. 25 de julho de mil oitocentos noventa e quatro. Edgar. Agora quem não dorme mais sou eu. Cris, filha de Tiagata, me contou que Titi esconde no sótão uma coleção de livros de terror. Ela acha que as crianças não devem ler seus livros e diz que lá está cheio de ratos e aranhas. É mentira. A senhorita Marple, a governanta, nunca deixaria isso acontecer. Subimos, escondidas, até o sótão. É um lugar cheio de livros antigos. Escolhemos o mais velho. Seu título é Mortes no Nilo. É um livro sobre lendas do Egito. Cris leu um pedaço sobre vampiros. Você já ouviu essa palavra? Vampiros são mortos vivos. Vivem à noite, porque morrem com a luz do sol. Alimentam-se de sangue humano. Não tem reflexo no espelho. Você tem certeza que esse Conde Drácula não aparece no seu espelho? Escreva rápido, Lenora. Londres, 2 de agosto de 1894. Lenora, tenho certeza. Ele não aparece no espelho. Ontem à noite me escondi para olhar o reflexo de Drácula na hora em que ele passava na frente do espelho. Aconteceu a mesma coisa. Só enxerguei o nosso fiel Watson. Nada de Conde. Ele é mesmo um vampiro. Foram encontradas mais três crianças caídas no cemitério. Todas com mordidas no pescoço. E agora? Edgar. Bristol. 15 de agosto de 1894. Edgar. Você precisa agir logo? Quem recebe uma segunda mordida, vira vampiro também. Você tem certeza que ele ainda não mordeu sua mãe? Minha querida tia Lily? Preste atenção. Aquele livro dizia que vampiros não gostam de flores, alho e nem de cruzes. Para matá-los, é preciso espetar uma estaca no coração deles. Ou então, colocá-los à luz do sol. Pense numa solução e me conte. Lenora. Londres, 26 de agosto de 1894. Lenora, consegui. O conde caiu na minha armadilha. Troquei os potes de chá. Em vez de chá preto, mamãe deu ao conde chá de flor de jasmin. Ele deu um gole e cuspiu tudo no chão. Tossiu tanto que parecia que a garganta dele soltava fumaça. Sua cara ficou ainda mais branca. Levantou-se, pediu desculpas e foi embora. Dei flores à mamãe para enfeitar a casa. Ela gostou. Depois, escondi dentes de alho nos vasos e debaixo dos tapetes. Todos reclamam de um cheiro esquisito. Edgar. Londres, 4 de setembro de 1894. Lenora. Que sorte. O senhor Harker veio nos visitar. Disse que o conde Drácula voltou para Transilvânia de navio. Mamãe achou estranho ele ter ido embora sem se despedir. O senhor Harker disse que não gostava do conde e que ele tinha umas contas a acertar. Por isso, ele também viajou para Transilvânia. Quase contei a ele que o conde era um vampiro. Mas adultos nunca conversam essas coisas com crianças. Eles pensam que crianças são medrosas. Eu não sou. Cada vez que me lembro daquele vampiro convencido cuspindo chá, morro de rir. Até a volta. Edgar Allan. Gostaram da história? Arrepiante, não é mesmo? Muito legal. E é legal a gente ver uma visão diferente da história, não é mesmo? Mas quem escreveu a história foi a Heloisa Prieto. Então nós vamos falar um pouquinho dela e do ilustrador de novo que a gente já conhece. Então a Heloisa Prieto, ela é organizadora deste livro e também escreveu uma história. Então a Heloisa Prieto, ela nasceu em 1954 em São Paulo, no estado de São Paulo. Ela é formada em letras. Ela é autora de 80 obras de ficção e fantasia voltada para diversos públicos. Então não é só o público infantil, ela escreve para todas as idades. A Heloisa também iniciou sua carreira de escritora contando histórias para crianças na Escola da Vila, lá em São Paulo. Aqui tem algumas obras da Heloisa. Ela também tem outras histórias, né? O próximo livro ali é A Língua do Contrário e lá vem a história. Além de outras, mais que ela tem. Eu só trouxe aqui alguns exemplos. E relembrando o ilustrador, né? O Spaka, que a gente já conhece ele, né? Ele nasceu também em São Paulo, é ilustrador e cartunista. E ele escreve histórias em quadrinhos. E também ilustra diversas revistas e livros pelo país. Inclusive a gente também viu lá dois exemplos. Muito bem. Mas vocês viram que durante a leitura apareceram o nome de algumas cidades aí pelo mundo. Não é mesmo? E você conhece ou sabe onde ficam as cidades que aparecem nas cartas que lemos? Vocês viram que apareceram três cidades. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas? Bem rapidinho. Então olha lá a primeira. Então acompanhem comigo no slide. A primeira é a cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra. É uma das cidades mais visitadas e importantes do mundo. Ela existe há mais ou menos dois mil anos. E é a maior cidade da Inglaterra. A outra cidade que apareceu também lá na história, que nós acabamos de ouvir, é Bristol. Que também fica na Inglaterra. Essa cidade, ela foi já uma das cidades mais ricas da Inglaterra. Ela é tão importante, que ela foi o ponto de partida para as primeiras viagens de exploração para o novo mundo. Se vocês observarem até a localização dela ali, dá para imaginar. E a outra cidade que apareceu ali, que foi citada nas cartas, foi Transilvânia. Transilvânia fica na Romênia, numa cidade chamada de Brazof. Brazof é uma cidade conhecida por ter montanhas, cercadas por montanhas e castelos. Um dos castelos que temos lá é o castelo de Brão, que é associado sempre à lenda do Drácula. Que é o personagem da história que nós acabamos de ler. E falando em quem morava onde, quais cidades estavam ali. Eu gostaria que você agora pensasse um pouquinho aí. Não precisa registrar, você pode fazer essa sessão aí junto na tela. Vou dar um tempinho para você pensar. Quem morava onde? Então nós temos os três personagens lá que apareceram. Que é Lenora, é Drácula e Edgar. E ao outro lado nós temos as cidades citadas. Nas cartas, tanto onde cada um morava, quanto quem morava em outro lugar. Então preste bem atenção que nós temos Londres, Bristol e temos Brazof. Que é na Transilvânia. Então veja aí quem mora onde e a gente já volta. Vamos lá. Tchau, tchau. Pensou um pouquinho? Então acompanha aí comigo. Vocês viram que ao lado de cada cidade eu coloquei uma imagem para ajudar, né? Então a primeira personagem que nós temos lá é a Lenora. Lenora, pelas cartas que nós vemos, Lenora morava em Bristol, na Inglaterra. Vocês viram que ao lado da cidade eu coloquei ali algo da cidade importante, no caso o planetário da cidade de Bristol. O próximo é o Drácula, que ele mora onde? Na Transilvânia, na Romênia. E que vocês já viram aí que eu coloquei o castelo, né? Que é considerado o castelo do Conde Drácula lá. E o próximo é o Edgar, que mora em Londres, na Inglaterra. E ali também está uma referência da cidade de Londres. Uma das, né? Porque eles têm muitas referências. Que é o ônibus de dois andares vermelhinho ali. Mas veja só. Você viu que todos os textos que nós lemos são cartas escritas de uma pessoa para a outra. Hoje em dia, a gente quase não utiliza ela. Ela ainda é utilizada, mas pouco. Mas ela ainda existe. Vocês viram que, como a história se passava em 1894, a carta era o meio de comunicação mais usado da época. E quando a gente escreve carta para alguém, ela tem algumas características bem importantes, né? Bem pertinentes a esse gênero, né? Então, toda vez que se constrói uma carta, se produz uma carta, ela vai ter sempre essas mesmas características. E se nós pensarmos com a evolução da tecnologia, conforme ela foi se modernizando para outros gêneros também, né? Vamos dizer que ela foi se modificando, se alterando em alguns aspectos. Nós vamos ver depois quais são. Mas tem alguns elementos que sempre vão fazer parte da carta. Então, acompanha aí comigo um exemplo. Eu peguei do próprio texto que nós lemos ali. Então, o que é primordial numa carta pessoal que eu tenho certeza que você percebeu? Primeiro, eu tenho que ter o local e a data. Então, eu tenho ali Londres, 29 de junho de 1894. Então, é o local e data. Depois, nós temos a saudação. Lenora, minha prima. Então, a saudação é para quem que eu estou escrevendo, né? Eu poderia colocar lá, olá, querida prima, né? Tudo bem, depois. Não tem problema. É uma saudação porque eu estou conversando. É como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Por isso que é uma carta pessoal. Depois, vem o corpo do texto. Ou seja, vem tudo que eu quero escrever para a pessoa ali, né? Tudo que eu quero comunicar e informar ela. E, por fim, nós temos a assinatura. E, em alguns casos, a gente tem a saudação final. Até logo, um abraço. Até outro dia. Aguarde sua resposta. Tudo bem? Mas, nesse caso, nós não temos. Bom, mas a carta, para ela ser mandada para alguém, nós precisamos do envelope. Porque nós sabemos que a carta tem que ser mandada pelo correio. Então, eu não posso simplesmente pegar a carta e levar ela lá no correio que vai chegar. Porque tem que ter um envelope. O envelope, ele é muito importante. Porque ali tem as informações pessoais de quem está escrevendo. E, de quem vai receber a carta. Mas, a gente vai ver com detalhes. Então, aqui é a parte da frente do envelope. Essa parte da frente do envelope, nós temos esse primeiro elemento aqui. Que é o selo. O selo, ele vai aparecer de diversas formas. Vocês vão ver que não tem só um padrãozinho, não. Só um modelinho. Ele vai aparecer de diferentes formas. O primeiro é o selo comemorativo. Quer dizer que é a data comemorativa a alguma personalidade, a um evento, alguma coisa. É uma comemoração que eles fazem. Então, ele, por exemplo, lá no mês de março, eles resolveram comemorar algum evento, alguma personalidade. Mas, esse selo, ele não tem uma validade. Ele pode ser usado até acabar a tiragem. Nesse caso que vocês estão vendo aí, foi da Carmen Miranda. Que nós já falamos sobre ela também, lá no início das nossas aulas. Esse é o selo comemorativo. Daí, nós temos o selo especial. O selo especial, ele não tem relação nenhuma com a comemoração. Simplesmente, é uma demanda, né? Ah, vamos fazer um selo especial de alguém. Nesse caso, eles escolheram a Zilda Arnes. A Zilda Arnes, ela foi fundadora da pastoral da criança do idoso. É uma médica pediátrica que foi muito importante, né? E ela já é falecida, que teve um terremoto no Haiti e ela estava lá. Então, ali foi um selo especial. O próximo que nós temos é o selo regular. Aquele selo utilizado sempre para o correio. Certo? Ele vai mudando as suas imagens e tudo. Mas, é aquele selo que sempre vai ter ali, como vocês estão vendo, a carinha do correio. Certo? Algo relacionado a ele. O próximo que nós temos ali é o selo promocional. É quando há uma parceria com alguma instituição. No caso, o pequeno príncipe. Então, é essa parceria que eles fazem. E eles agregam um valor acima do valor do selo tradicional, justamente, né? Para arrecadar fontes. Bom, essa é a parte da frente. Agora, nós vamos ver a parte do verso. E se vocês perceberam, tanto a parte da frente quanto o verso, nós temos as mesmas informações, que é o endereço para cartas enviadas pelo correio. Então, na parte da frente, é para quem é. É o destinatário. Então, eu vou colocar o nome da pessoa, o endereço e o set. Que é aquele código que vocês estão vendo aí, para que a carta chegue ao destinatário. E a parte do verso, a gente chama de remetente. Remetente é quem está escrevendo a carta. Tudo bem? Que tem as mesmas informações, só que daí é de quem está escrevendo. Mas, quando a gente fala de carta, a carta, ela tem outros modelos de carta. Não só a carta pessoal. Vamos ver alguns exemplos? Então, os tipos de carta. O primeiro lá, carta do leitor. A carta do leitor, eu tenho certeza que você já estudou na escola em algum momento. Então, vamos ver dois exemplos. A carta do leitor, olha aí a primeira. Ela é da revista Recreio, foi tirada de um infográfico. Então, eu tenho ali alguns modelinhos da carta do leitor. Então, eu vou ler o segundo aí e acompanhem comigo. A segunda modelo da carta do leitor está assim. Eu estava correndo no parque, me distraí, meti a cabeça em um garro. Todo mundo viu e eu fiquei com tanta vergonha. Aí tem o nome de quem mandou, tem a cidade e tem um estado. Em alguns casos, pode ter até a idade. E nesse caso, da carta do leitor para esse infográfico, para essa revista, tem relação com a reportagem que eles estavam falando ali. No caso, o infográfico tem relação com a reportagem que vem na revista. Olha o segundo caso aí da ciência hoje da criança. Então, eu tenho aqui uma edição e eu tenho aqui também uma carta do leitor. Só que ao contrário da revista, da primeira ali que nós vimos, do segundo, a carta do leitor é referente a uma reportagem que a pessoa quer. Ou pode ser referência a alguma reportagem que já foi dita. Então, olha lá o exemplo. Eu gostaria de que vocês da CHC publicassem uma revista todinha só sobre aves. Queria uma revista com todas as ordens e famílias dos pássaros. Meu nome é Emanuel, como é Emanuel Carlos, e tenho oito anos. Emanuel Carlos, a Magé Bahia. Vocês viram que elas são bem parecidas no seu formato, certo? Só que nesse caso, a ciência hoje da criança é um pouco diferente. Porque olha lá, a ciência hoje colocou já a resposta para ele. Enquanto o especial aves da CHC não chega, Emanuel, que tal ler sobre o que faz um ornitolo? Aí ele cita lá a revista que já foi publicada e tudo mais. Mas sempre a carta do leitor é uma opinião, é uma sugestão sobre uma reportagem, né? Sobre alguma coisa que aquela revista, né? Publicou, tudo bem? Nós temos outro tipo de carta, olha aí comigo, que é a carta de reclamação. Qual que é o objetivo? Reclamar. E daí a linguagem tem que ser uma linguagem formal. E olha ali a carinha que ela vai ter. Então ela vai ter lá, pra quem é. Aí vai ter todo o texto dizendo a reclamação. E lembrando, carta, como é reclamação, a linguagem é formal. Aí ele tem que colocar alguns dados referentes ao pedido, a reclamação dele. Depois tem a saudação final, o aguardo resposta. A cidade, o nome de quem escreveu e outros dados adicionais ali. Tá bom? Outro exemplo de carta que nós temos é a carta comercial. Então olha o exemplo lá. Nós temos o nome da loja, a cidade, né? A data, tudo certinho. A quem é. E olha como começa a saudação. Prezado senhor. Aí ele vem dizendo tudo o que aconteceu ali, que ele recebeu a reivindicação e tudo mais. Aí ele termina assim. Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente. Então vocês perceberam que é uma linguagem bem formal. Então a carta comercial, ele vai se dirigir a alguém, vai falar sobre a situação comercial do que seja ali. E a última, o último exemplo é carta de solicitação. O nome já diz tudo. Solicitar. Então veja alguns dados aí comigo. Então ele já começa com prezado. Então ele já começa com a saudação inicial. Depois ele vem lá, né? Boa tarde ou bom dia. Aí ele se apresenta. Daí ele vem dizendo tudo o que ele precisa ali. E assim por diante. E sempre a linguagem formal. E ele termina cordialmente, nome, telefone e endereço. Tá? Então vocês viram que a carta, ela tem vários objetivos. E o seu conteúdo vai mudando de acordo com esse objetivo. Mas tem algumas situações que não mudam. Que é a data e o local. Que é a saudação final lá. A saudação inicial, a saudação final. Né? A despedida. Vamos pensar assim também. Tá? E a assinatura. Então tem coisas que não mudam. Mas o corpo dela, sim. Mas lembra que eu falei pra vocês que a carta, ela foi, né? Se modernizando. Foi se modificando em alguns detalhes ao longo dos anos. E aí eu pergunto pra vocês. Como nós, como nós, né? Nos comunicamos hoje. Como nos comunicamos hoje. Se você olhar aí a nossa própria tela, já diz. Nós temos, tínhamos a carta. Ainda a temos. Mas nós temos o computador. E nós temos o celular. Então vamos pensar um pouquinho. O formato da carta. E agora, para como a carta está moderna aí, né? Então a carta, ela foi pra outro suporte. Para o e-mail. Então tiveram algumas alterações. O primeiro ali, agora se chama endereço eletrônico. Olha o exemplo que eu coloquei. Claro que é fictício, né? Não existe. Eu coloquei só pra vocês entenderem. Então o endereço lá, que era da rua da pessoa, hoje é o endereço eletrônico. Então eu tenho o nome, né? Pode colocar o que quiser ali. O seu nome, sobrenome, tudo mais. Aí esse arroba, e o que vem depois, é relacionado ao endereço eletrônico mesmo. Ao site, né? E esse arroba significa que aquilo é um mimi. Nós temos o que? Que é o assunto. Que lembra-se que lá na nossa carta, na outra carta pessoal, nós não tínhamos, né? Porque o assunto já era direto no corpo do texto. Aí nós temos aqui, olha lá o assunto, orçamento de hospedagem. Aí nós temos todo o texto. Dentro desse texto tem a saudação, destinatário, texto, despedida e escritura. Olha lá o exemplo. Olá, bom dia. Eu e meu marido estamos querendo passar uns dias de férias na cidade de Garopaba, Santa Catarina. Encontramos o site da sua pousada e adoramos. Gostaríamos de solicitar um orçamento para hospedagem do dia 22 do 6 ao 28 do 6. Desde já agradeço e aguardo o retorno ao Juliano. Então vocês viram aí que tudo que eu tinha lá na carta eu vou ter aqui no e-mail. Com essas pequenas diferenças, né? Porque o suporte é diferente. E aí eu vou clicar lá em enviar e vai a mensagem. Mas nós temos também outras formas de nos comunicarmos hoje. Que é pelo WhatsApp, que vocês conhecem muito bem, estão familiarizados. E o SMS, que é o anterior ao WhatsApp. Então também as mensagens vão mais rápidas aí. Muito bem. Agora que a gente já conversou um pouquinho dos tipos de carta, o formato da carta. Então nós vamos organizar as informações das cartas clientes. Agora você vai pegar aqueles papeizinhos, lembram? Tá? Em cada um deles você vai anotar a data ali, a cidade, a data de cada uma das cartas que apareceram na história. Tudo bem? Então anote em cada uma que a gente já volta. Tchau, tchau. 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 Agatha me contou uma história horrorosa, era uma lenda sobre um tal de Drácula, então é aí que ela descobre a história do Drácula, e aí ainda ela não sabe que chegou uma pessoa estranha lá na casa do Edgar, então vamos ver aí quando isso vai acontecer. Então a próxima informação que nós temos lá é essa, Bristol, 25 de julho de 1894, o que aconteceu logo em seguida? Então primeiro ela conta pra ele que a Agatha contou e depois, olha aí, Cris e Lenora sobem escondido até o sótão para ler os livros de terror, olha lá onde que acontece isso, subimos escondidas até o sótão, por quê? Porque elas descobriram que a tia lá tinha o quê? Livros de terror escondidos, e aí elas encontraram um livro que nesse livro dizia, contava a história sobre um vampiro, e aí ela conta isso para o primo dela. Olha a próxima lá que nós temos, Londres, 2 de agosto de 1894. O que aconteceu daí em seguida, porque daí é o Edgar que escreve. Ah, isso aí, ele tem certeza de que o desconhecido era mesmo o Conde Drácula, e por que será? Vamos ver lá? Olha lá. Tenho certeza, ele não aparece no espelho. Então depois que ele recebeu o quê? A carta da prima, com as informações de como eram vampiros, as características, daí ele fala o quê? Que ele tinha certeza porque ele não apareceu no espelho. Lembra que ele só tinha visto o mordomo e não viu ele no espelho. Aí já começou a ficar assustador, né? A história dele. Próxima lá, Bristol, 15 de agosto. Então, 15 de agosto de 1894. O que aconteceu ali na carta? O que foi contado por ela na carta? Olha lá. Lenora conta a Edgar como deve matar o Conde Drácula. Vamos ver o que ela conta lá? Ela fala assim, para matá-los é preciso espetar uma estaca no coração deles, e aí ela finaliza. Ou então colocá-los à luz do sol. Pense numa solução e me conta. Então ela já estava apavorada porque ela já tinha certeza de que aquela pessoa esquisita era quem? Era o Conde Drácula. E depois disso? E depois que ela fala isso, de como matar ele? Quem que manda a carta para ela dizendo isso? Aí o Edgar responde. E o que ele responde lá em 26 de agosto para ela? Que ele caiu na armadilha e ele vai embora. Vamos ver onde que aparece esse trecho? Bem no comecinho, olha lá, ó. Consegui. O Conde caiu na minha armadilha. Troquei os potes de chá. E aí ele continua. Em vez de chá preto, mamãe deu ao Conde chá de flor de jasmin. E aí ele cuspita daqui. Muito bem. Então aí já está começando a terminar a nossa história. E a última informação. Londres, 4 de setembro. O que acontece? O que o Edgar conta para ela de novo? Que o Conde Drácula volta para Transilvânia de navio. Vamos ver lá o trechinho que mostra isso? Olha lá. Que sorte! O senhor Hacker veio nos visitar. Disse que o Conde Drácula voltou para Transilvânia de navio. A mamãe achou esquisito. E depois o que aconteceu? O Hacker foi atrás. Então é assim que termina a nossa história. Então nós relembramos aí data por data de ordem cronológica e com as suas informações. Ou seja, a gente pegou a ideia principal de cada carta e fizemos essa relação. Então agora você vai colar no seu caderno. Vou deixar um tempinho aí para você. para você fazer a conferência da ordem cronológica das cartas com a informação principal de cada um. Vamos lá. 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 Vamos lá.